Bom dia, o Jornal da Manhã está no ar. São Luís é a capital internacional dos robôs. Desperdício de alimento é tema de pesquisa da Embrapa. Inscrições para cursos de capacitação da UFMA estão abertas. E mais, na entrevista de hoje vamos conhecer as atividades da pró-reitoria de ensino. Agora, no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã de diversas instituições do país. Até domingo, São Luís vai carregar o título de Capital Mundial da Robótica. O Torneio Internacional de Robôs movimentou a cidade e revelou verdadeiros talentos da ciência. O objetivo do Torneio Internacional de Robótica é difundir os conhecimentos na área de robótica para auxiliar os alunos no ensino da matemática, física e química das exatas. Esse é o nosso maior objetivo. E, claro, criar esse momento lúdico e de diversão para que os alunos consigam interagir. E a gente tem alunos aqui de quase todos os estados do Brasil. Os movimentos robotizados são acompanhados pelo olhar atento de seus construtores. Cleilson Costa veio do município de Cururupu para competir. E, para ele, essa é a realização de um sonho. Lá no IEMA a gente estava com esse sonho, que é o nosso segundo ano lá. E a gente estava com esse sonho, que não deu para o primeiro ano, porque a gente não tinha estrutura própria para vir participar do campeonato. E esse ano a gente está concretizando esse sonho, que é vir participar. E a gente está aqui com a nossa equipe, muito dedicado. E há pouco tempo a gente está com esse trabalho. A gente veio montando o nosso clube, aprofundando mais na área da robótica. E a gente está aqui concretizando esse nosso sonho aqui. Mulheres na ciência. Essa frase já virou clichê, o que é bom, porque mostra que esse fato é cada vez mais comum. Bom, a gente vem desde o início do ano arrumando esses robôs, fazendo cada dia mais a gente procurar novas coisas para a gente ir construindo e evoluindo. Isso está me ajudando muito, me ajudou bastante na escola, porque vai tendo coisas novas para mim. E a gente vai cada dia melhorando uma coisa que estava errado. A gente vai se aprofundando mais no conteúdo, o que é a robótica para nós. Então, as meninas que participam junto comigo também estão muito felizes. E a gente está gostando muito e aprendendo cada dia mais. O Maranhão entra na competição com 25 equipes. 20 do IEMA e 5 do IFMA. Todos disputam no nível 3, que atinge jovens de 15 a 18 anos. A intenção da robótica aplicada é pedagógica. É associar as ciências, as novas tecnologias com a ciência da natureza, com a matemática. Isso tem melhorado muito o raciocínio lógico dos alunos, o compromisso com a pedagogia, propriamente dita. E a gente tem visto uma melhora, um entusiasmo nessa nova revolução 4.0 que a gente está vivendo. Que é a quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica. A Pró-Reitoria de Recursos Humanos comunica que estão abertas inscrições para os cursos de capacitação do Departamento de Gestão de Pessoas, referente ao segundo semestre de 2019. Os cursos estão disponíveis para servidores técnicos, administrativos e docentes. Os interessados deverão acessar o site da PRH, onde estão disponíveis a programação dos cursos. Estão abertas até o dia 30 deste mês inscrições para imersão em balé clássico e jazz contemporâneo do Teatro Arthur Azevedo. O curso acontece pela primeira vez em São Luís e é uma parceria da Fundação Nacional de Artes com a Secretaria de Estado da Cultura por meio do teatro. Lembrando que os cursos são voltados apenas para professores e é totalmente gratuito e as inscrições podem ser realizadas através de formulário online disponível no site www.cultura.ma.gov.br barra, T-A-A barra. R$ 1.002,00. Esse é, em média, o valor que uma família de três pessoas gasta em alimentos desperdiçados. Aqueles que ficam lá na geladeira e acabam indo para o lixo. Os dados são da empresa de pesquisa agropecuária. Como anda o desperdício de alimentos aí na sua casa? Aquele prato de comida cheio que metade vai para o lixo. Aquele alimento que é esquecido dentro da geladeira e acaba apodrecendo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Agropecuária, o Embrapa, revelou que, em média, cada família brasileira desperdiça 128 quilos de alimentos por ano. Mas o grande desperdício acontece também em empresas e comércios. E para reduzir esses números, existe no Maranhão o Banco de Alimentos, iniciativa que coleta, armazena e distribui alimentos que seriam descartados. Aqui a gente pega esses produtos que iriam para o lixo, hoje vem para cá, são processados, selecionados, higienizados. Produtos que não têm apenas uma aparência comercial, mas que têm condições saudáveis e nutricionais para serem consumidos sem problema nenhum. E hoje eles são reaproveitados e vão para a mesa de milhares de irmãos maranhenses que têm necessidade. Todo alimento que ainda pode ser consumido é higienizado e processado para garantir que chegue com qualidade às mesas das instituições beneficiadas. Eles vão ver a questão do cheiro, da textura, ver se está adequado para o consumo. Então aqui passa por uma lavagem, por uma triagem bem específica para separar o que está bom para consumir o que não está, para poder separar e mandar para as entidades cadastradas. Uma média de 3 a 4 toneladas de alimentos é reaproveitada todos os dias e distribuída entre essas entidades. A gente recebe principalmente do maior doador, que são os boxes da CEASA, e em seguida eles são trazidos para cá para o Banco de Alimentos, feito um processamento, higienização, com todo o acompanhamento da nutricionista, e aí consequentemente, feito as embalagens dos alimentos e assim distribuído para as entidades cadastradas. Hoje nós já temos 58 entidades cadastradas. Outras empresas que têm o interesse em participar do programa podem se dirigir até a sede localizada no CEASA, no bairro Coafuma. E no próximo bloco vamos conversar com a professora doutora Dorivan Câmara Silva de Jesus. Ela nos fala das atividades da Pró-Reitoria de Ensino da UFMA. É um instante só, a gente volta já.